Que eu já disse live seguimores Ah, entrou alguém Hello Patrícia Hoje teremos live, Pathy Olística Tô esperando o povo chegar Ih, ó, hoje muito legal, hein A ferramenta é como pode melhorar E tudo pode melhorar com ela Isso é sério, o bom e o ruim É bafônica Claro, amor Para parecer belíssima Também que eu não tenho muita arrumação não pra vídeo Tem dia que eu tô com saco, eu me arrumo Tem dia que eu não tô com saco, faço porcaria nenhuma Ficou que nem a cagada Mas tá tudo certo Porque a gente já nasceu com a faculdade europeia, né gente Não é todo mundo, entendeu Linda, maravilhosa até essa maquiagem Não é todo mundo que aguenta Ai, Jesus Desse povo, gente Que eu tenho que chamar aqui A facilitadora pra falar com ela Graças a Deus Solange entrou Vamos acionar para Solange Estão ao vivo Guardando Solange chegar, hein Oi, tudo bem? Tudo bem? Boitinho Hello Tudo bem pra todo mundo Estou um pouquinho rouca Acordou-se chovendo Mas como eu tô em isolamento Cumprindo as determinações todas Eu tô tranquila E aí, vamos começar? Vamos Vamos embora Eu chamei o povo Patrícia está online Patrícia, oi Patrícia Bom dia Eu não tô vendo as pessoas que estão entrando Não tá disponível pra mim Mas tudo bem Não, eu acho que agora é só as próximas que entrarem Ah, entendi É porque eu entrei depois É porque ela tinha entrado antes de você Aí eu acho que não deve dar pra ver Como pode melhorar, né? Como pode melhorar Ah, sim Agora sim Bom dia, Patrícia Como pode melhorar A gente vai falar hoje da segunda ferramenta, né? A gente falou semana passada de uma Uma das ferramentas do Axis Do curso de barra de Axis E hoje a gente vai falar da segunda Como pode melhorar E o que é isso E todas as ferramentas são muito expansivas, né? Sim São incríveis mesmo É o que eu sempre falo Ferramentas é pra você usar Vem pra facilitar Vocês estão ouvindo o cachorro, Nati? Tô Eu ia perguntar isso Ó, Rosnan, gente Que está no nosso OrcGrupo Maravilhoso Aliás, o OrcGrupo tá bombando, hein? A gente inventou o OrcGrupo na live passada Já tá em menos de uma semana Com mais de 20 participantes, gente Então se você ainda não tá Se você vai ver pelo YouTube Que eu tenho certeza que muita gente vai ver pelo YouTube Hello, Rosnan Vou assinar pra você Se você vai ver pelo YouTube Aqui embaixo No box de informações Vai estar o link do OrcGrupo Então pode pedir aqui pelo Pelo meu Insta Aqui no Direct Eu mando também o link pra vocês Vocês entram lá E a gente tá tirando dúvidas E tá sendo um encontro bem legal E vamos fazer outros Outros encontros online também Não vamos, Paty Mas é exclusivo para o grupo Então Aí só quem fizer parte do grupo Que vai poder estar participando Desses encontros Ó, a T.T. Roberta Maravilhosa Ela é mãe da Miss Bumbum Pet Belinha Zain Eu não conheço A filha dela tem a bunda pet Mais famosa do Brasil Eu quero colocar a minha babizinha No concurso, no próximo Vamos abrir de novo Era concurso do estilista pet shop Bumbum é totalmente Bumbum na época Parou no Instagram Mas aí depois eu parei de fazer ele Mas eu vou ver se eu volto pra ele A Paty estava aqui falando Que está ouvindo o cachorro Mas ele não está atrapalhando Ah, tá O daqui também está voltando Eu só estava quase gritando Dere Deixa o cachorro lá pra quintal Ó, Karina Maravilhosa Querida Do Teta Maravilhosa Do Teta e mais um monte de coisa Maravilhosa Karina Maravilhosa Maravilhosa Tudo bom Maravilhosa Ah, que linda A gente está falando um pouquinho aqui Sobre as ferramentas do Access Que são incríveis Fáceis A saudade também São incríveis e fáceis De serem usadas E que trazem muita mudança Nos seus padrões Pra quem está preso Não consegue sair do lugar Não dá fluxo na vida É só começar a usar Que vai Vai ver Vai sentir, né A transformação Opa Tocou com uma pergunta Onde o fundador O criador da técnica Começou a se questionar Sobre algumas coisas E é uma coisa fantástica Que pode ser estudada Pela neurociência E vários pontos de vista Sobre vários enfoques Que quando você faz uma pergunta Todo o seu sistema neuronal Seu cérebro se prepara Pra buscar uma resposta Quando você faz uma pergunta Todo o universo se movimenta Pra trazer uma resposta pra você Uma coisa mais ou menos assim Quando a gente quer comprar um carro E está escolhendo Sei lá Eu quero uma Marta X vermelha Você sai na rua E começa a aparecer um monte de carro Aí você comenta Nossa, que interessante Parece que Nunca reaparei com tanta gente Esse carro Eu só ia falar Eu só ia falar Que eu queria esse carro E começou a aparecer Por quê? Porque a gente tem A gente tem isso A nosso favor Digamos assim Quando a gente faz Uma demanda pro universo Quando a gente faz Uma pergunta Toda a nossa estrutura E o universo se movimenta Pra trazer essa resposta Pra gente Então tudo começou Com uma pergunta E tem vários vídeos Sobre isso Pra quem quiser E pode ouvir O último Que a gente fez também Esse tratando Da segunda ferramenta Do Access Que a gente vai falar aqui Que é o Como pode melhorar Ah, o que é isso, Solange? Como assim? Vou falar uma frase Sim, essas frases Foram desenhadas Pra trazer facilidade E a energia Que está na palavra Tudo foi colocado Dessa forma E testado Até que ainda tem Mais de 20 anos Nos Estados Unidos Tudo foi criado Testado Experimentado Primeiro nele Depois em outras pessoas Isso já tem Já é utilizado Por pessoas No mundo inteiro Então Como funciona? Você está vivendo Uma questão Você está numa situação Que você não está vendo Saída Você vem Coloca essa frase Como pode melhorar E você vai repetindo isso Como pode melhorar Como pode melhorar Como pode melhorar Ainda mais Por quê? Se a coisa está boa Você Como pode melhorar Traz Sem limite Do que pode ser bom Pra você E quando é um desafio Como aquele desafio Pode melhorar E pode se resolver Com total facilidade Então ela modifica Ela vai modulando A energia Sempre para mais Para o melhor Para o que mais Cria mais expansão E para o que Cria mais Para o que cria mais Na sua vida Então Olha o Leopoldino Entrou Oi Leopoldino Oi amor Tudo bem? Minha filha Esse povo Ontem ninguém viu A live de Alok Está vendo? Está todo mundo Acordado cedo Que orgulho Para assistir a live Não é? Só gente querida Na live Ah é Verdade Então Dentro Dentro dessa estrutura De fazer perguntas Como pode melhorar Já vai Criando uma situação Que você Aplicando Você colocando Vou dar um exemplo Logo que eu comecei A dar curso Uma menina falou Que ela Trancou Um dia péssimo Assim Buscando o filho No colégio Ela trancou A chave Dentro do carro Aquilo Ela falou assim A minha vontade Era de sentar No meio Fio E chorar E aí Ela se lembrou Das ferramentas E ela começou A usar Como pode melhorar Como pode melhorar Tira o foco Do drama Como pode melhorar Como pode melhorar Por exemplo O cachorro está latindo Eu vou perguntar Como pode melhorar Como pode melhorar Como se você resolve Com total facilidade E a Quando você está No fundo do poço É tipo uma mola Que te levanta Ela cria a possibilidade De você ver Uma saída Para aquilo E quando tudo está bom Ela também cria A possibilidade De estar melhor Porque às vezes O que você considera Muito bom Ainda é muito limitado A gente tem uma visão Muito limitada Das coisas Só concluindo Ela ficou lá Com a chave Ela falou Que foi uma coisa Incrível Porque assim Em menos de 5 minutos Alguém Ah detalhe Ela tinha deixado O celular Bolsa Tudo dentro Do carro também E aí Ela falou Que em menos de 5 minutos Apareceu alguém Que ligou para o seguro Que tinha o chaveiro Do lado E aquilo que Ela falou Que poderia levar Horas Se resolveu Em 10 minutos Então é dessa forma Não aconteceu Uma mágica E o dia ficou perfeito Mas a solução Veio rápido Com leveza Com facilidade E isso que torna A coisa dinâmica Tudo do Access É muito simples E muito prático De ser utilizado Mas tem que ser colocado Em prática E uma outra coisa Que eu acho Que vale a pena A gente falar Que cada vez mais Eles falam Em não usar A ferramenta Mas você ser A própria ferramenta Então não é você Ficar repetindo Como pode melhorar Como pode melhorar De forma Exatamente Eu quando era no início No meu interessante Ponto de vista Eu achava as pessoas Muito doidas Porque eu achava Meio robótico Eu olhava aquilo Eu falava assim Gente Aí depois que você Vai vendo o benefício Daquilo na sua vida Você meio que para um pouco Mas assim Para o camarada Que não entende Que nunca viu aquilo Você fala assim Gente que pessoa louca Do nada Aí você está assim No meio do assunto normal Como pode melhorar Você fala assim Gente o que é isso Você toma um susto Eu tomava vários sustos Assim com as ferramentas Que o pessoal E eu já ouvi histórias aí Que tem gente Que por não entender As ferramentas Elas ficam com raiva Assim Você pode se pôr Imagina Estou tentando Te ajudar Aí você está sempre No bode Como pode melhorar A pessoa não entendeu A função da ferramenta Porque realmente É um estopim Entendeu Ela fica com raiva Daquilo São várias São várias questões Que envolvem Uma que a pessoa Vai para o julgamento Mesmo Não tem jeito Não conhece E aí pode criar Uma ação Uma reação Que a gente pode até Falar sobre isso No outro dia De como a gente Pode estar no mundo Sem ter que ficar resistindo E reagindo a tudo Ou concordando E aliando com tudo Que é uma forma De viver Que também É uma das ferramentas Pode ser até a próxima Que a gente pode falar Sobre isso Mas com relação Às perguntas Tem o fato Da gente ser A própria energia Que demanda O que é melhor Como pode melhorar Qualquer situação É não colocar o foco No que está ruim É não colocar o foco Na dificuldade É tirar o foco E tirar o limite Do que você tem Para atualizar Na sua vida Porque se já está bom Se já está tudo ótimo Como pode melhorar Ainda mais Porque às vezes O que o universo Tem guardado Para você É muito mais Do que a sua imaginação Permite Às vezes você tem Um limite Ali um topo Que você imagina Ser o topo Para você E o universo Eu acho que você pode Ir muito mais além E tem Assim como fazer A pergunta Para situação específica Eu vejo muita gente Falando assim Como pode melhorar isso Sei lá Dei uma topada Isso Situação tal Você jogar assim Afunilado Naquela situação Que você estava vivendo Outra coisa que eu acho Legal lembrar Que também foi muito falado No Global Foundation É Que eu percebi Que o Gary Douglas E as pessoas Que criam muito Com as perguntas Fazem muitas vezes E às vezes Ele fala assim Ah, faz esse processo Trezentas vezes Faz essa pergunta Mil vezes Porque quanto mais Você pergunta Mais você abre Para quem nunca fez Um curso de barras Trazido No curso Que as perguntas Abrem possibilidade Tudo que conclui limite Quando você Te limita Quando você conclui algo Você já está dando Um limite Para aquilo E quando você faz Pergunta Você traz mais consciência E mais possibilidades Então Quanto mais Perguntas você quiser Quanto mais Veios você quiser Tem uma situação Que está Nesse momento Por exemplo Isolamento Está todo mundo em casa Quarentena Cuida de casa De cachorro De figa Etc Como pode melhorar Como pode melhorar Como pode melhorar Ainda mais Quando está bom Quem está com criança Quem tem criança Pequena Entra nessa energia As vezes Eu repito Três vezes Como pode melhorar Ainda mais Como pode melhorar Porque é a energia Que cria É a vibração E aí Eu vou passar Para um outro ponto Que eu acho Que vale a pena Ser falado aqui Que as ferramentas São desenhadas Para criar Para você Você vai usar Na sua vida As ferramentas Não são armas Para você usar Na vida de outra pessoa E para você ter razão Porque não é Quando acontece Uma coisa Você virar Por exemplo Você está Sei lá Está discutindo com alguém Ai Como pode melhorar Não é uma arma É uma ferramenta Então use para você No seu universo No seu mundo E que cada um escolha Na medida Do que quer Na medida Do que está pronto Usar E tudo bem Você também Não é um alecrim dourado Né gente Não Faz aquele Gratidão Namastê O Buda De final de semana Mas tu também Não é anjo Aí fica usando As ferramentinhas Para atacar A coleguinha Para fazer o ponte Me poupe Aí fala assim Ai não Não falece Para mim Eu que sou Tô anjo Falei Ai gente Não vamos Esses negócios Acho feio Muito feio É Quando você escolhe Ser a ferramenta Isso não acontece Porque você não está No julgamento Do outro Exato Porque você está Seguindo a energia O máximo que você pode falar Eu não me alinco Com aquela pessoa Tudo bem Deixa ela para lá Você não usa aquilo Como um motivo Para criar uma tretinha Para dizer que você é mais evoluído Que o pulaninho Ai O objetivo É você criar mais Na sua vida E cada um criando mais E ser a energia Que inspira As outras pessoas A criarem mais E com mais consciência Escolherem com mais consciência Então para Quem não conhece Que quiser aprofundar Um pouco mais Ou experimentar Um pouquinho mais Da energia Do AXIS E do trabalho Que a gente está fazendo Tem o link Do WhatsApp A gente semana que vem Vai fazer um encontro Um grupo Para que as pessoas Falem mais Tragam suas questões Para que a gente Amplie o olhar Através do AXIS De como trazer Resultado Quais as ferramentas Que podem ser utilizadas O que a pessoa Pode usar Para transformar A realidade Sob o ponto de vista Do AXIS A postura Vai ser sempre Trazer esse olhar Do ponto de vista Do AXIS Para quem está No grupo Participando E fazendo perguntas Eu vou te passar Karina Me pede no direct E olha só É legal dizer Que esse encontro Gente Esses encontros Que a gente vai criar São exclusivos Para o grupo Então só quem está No grupo Que vai ter acesso Independente As lives não As lives vão estar Aqui para todo mundo Sempre Né Mas esses encontros É para quem está ali Quem está participando E está muito legal A galera está Perguntando bastante Teve muita gente Eu não achei que fosse Dar tanta gente Em uma semana Deu mais de 20 pessoas Então está bem legal A Karina está perguntando Se eu dou curso De barras online Nesse período Até se abriu A possibilidade De dar os cursos De barras online Porém O criador da técnica Que é o Gary Douglas Que foi quem trouxe As barras de AXIS Ele disse Que ele não gostaria Que fosse dessa forma Eu realmente Me conectei Com essa questão De dar o curso online E eu não senti Que eu ia criar mais Para mim Na vida das pessoas Dando o curso De barras online Não tem nenhum julgamento Com quem faz Com quem escolheu fazer Ele mesmo autorizou Que seja feito Mas para mim Eu não senti expansão Então eu estou Eu estou preferindo E dando prioridade Da gente trazer As ferramentas Para quem ainda Não conhece Ou para quem está Começando Com a técnica agora Que tem muitas dúvidas De como utilizar Fez o curso É igual ganhar um presente Eu ganhei um presente Mas não sei Para que serve E aí a gente trazer Mais através Das lives Dos encontros Dos grupos Do que dar o curso online Mas assim que estiver liberado Vai ter curso presencial Direto no Rio Ah vai gente Vamos bombar Karina Vem visitar a gente Aqui no Rio Karina Para ir no curso da Sol Vai visitar a gente A gente vai no cinema Faz alguma coisa É uma maravilha Eu sei que ela está fazendo Vários cursos Está fazendo vários cursos E esse E esse Gente Eu acho que todo mundo A Karina A gente já sabe Da rotina dela De tudo De trabalho De tudo Porque ela é nossa amiga Mas assim Eu Depois que eu descobri Essa ferramenta Eu acho a ferramenta Não estou dizendo Que a pessoa vai querer Virar terapeuta Vai querer trabalhar Com isso Mais nada Mas o que ela traz Se a pessoa puder fazer Só por expansão Da própria vida O que ela traz De expansão Para você De opções criativas De leveza De facilidade De tudo É assim Foi legal Também Você ter falado Nisso Porque Às vezes Aconteceu comigo Tá gente Eu fiz muitos cursos De muita série E aí Durante o tempo Eu fiquei Com o dilema Ah Mas eu vou Fazer mais curso De access Eu vou Para fazer access Eu tenho que abrir mão Não existe isso A proposta Isso é legal Não é uma técnica Exclusória Todas são ótimas E são mesmo Só que o negócio É o que se adequa Mais a sua vida O access Para mim É uma das técnicas Mais inclusivas Que tem E na proposta Do access Não é brigar Com realidade Mas é como Você criar mais É tudo desenhado Para trazer Mais leveza E mais facilidade Para a sua vida Então pode ser Que você use a técnica Só para trazer fluxo Para os seus atendimentos Sei lá De aromaterapia Musicoterapia Você vai trazer fluxo Para o que você quer Na sua vida Para o que você quer criar Na área que você quiser Ninguém precisa Abrir mão Do seu saber Porque você aprendeu Uma coisa nova Você cria mais Você expande mais Quem já trabalha Com outras técnicas Eu trabalho Com várias técnicas Eu escolhi Ser facilitadora De access Nesse momento Criar Com access Porque realmente É fantástico E eu vejo Diariamente Tanto de transformação Que traz Na vida De todas as pessoas Advogado Psicólogo Médico É muito rápido Você tem facilidades Assim Para você Você não precisa Ficar se perdendo No seu inconsciente Catando crença E não sei o que Você apenas Faz É porque certas coisas A gente não pode Estar falando Porque é proibido Assim Mas é muito mais rápido É assim Tem alguém Deixa eu ver Eu acho Que alguém A Karina Falando Que fez um curso De manifestação Que a pessoa usa muito Podfoc Mas senti falta De saber Toda a técnica O curso De barras Que era incrível Quem fez curso Até 2017 Que conheceu A técnica Antes Se fizer um curso De barras Agora vai ficar Louco Porque É porque tem Coisas novas Eu já vi uma menina Falando Nossa mas não tinha isso Antes tem processo Que você só dava Nos cursos mais avançados Do COP Do Fundamento E do 3G de COP Que já estão Na apostila Gente Sem brincadeira Eu aprofundo Porque quem me conhece Sabe que eu gosto De aprofundar Nas coisas que eu faço Então eu fiz os cursos Mais avançados Do Axel E quando você pega Aquela postila de barras Que você vê lá Aquelas coisas assim Você Você com um curso De barras Você Tem ferramenta Para transformar Todas as áreas Da sua vida Todas Todas Desde que você Coloque em prática Como tudo na vida Uma caixa de ferramentas Linda Guardada No armário Esquecida Lá no canto Não vai servir Para nada A apostila de barras É assim Escolha Uma Daquelas ferramentas Faça uma coisa De cada vez Porque é igual Quem vai para a academia Você está gordinho Está fora de forma Está acima do peso Você vai na academia Você vai ver Todo mundo lá Malhado Sarado O corpo esculpido Vai se sentir intimidado Mas tem um caminho Que a pessoa percorreu Para estar naquele ponto E com qualquer técnica E principalmente Com axis É mais ou menos Assim também Você Está fora de forma Você tem que começar A malhar E a usar Para você ir Criando condicionamento Criando condições Para você chegar Nos processos Mais avançados Como a maioria Das pessoas Que você vem fazendo Hoje E às vezes A pessoa Entra E vê a pessoa Fazendo um processo Verbal gigantesco Falando de coisas Que não compreende Dá uma sensação De dificuldade Mas a pessoa Também começou Com uma frase E essa frase Pode ser Como pode melhorar Como pode melhorar Todos os grandes pensadores Do planeta Começaram perguntando E o Gary Teve essa grande Com dúvidas Como é que eu posso Criar luz à noite Sabe? Coisas assim E começaram Tentando melhorar A própria vida Então é só uma coisa Que o Ó, a Soyara Aquela do grupo Gente Entrou e pulou É porque a Solange Estava falando Eu não ia cortar Mas diga Não, estou falando Quem não viu Começou Todo mundo Começou fazendo O mantra Que a gente fez Semana passada Tudo na vida Vem amigo Facilidade, alegria Glória Faz de manhã Faz de tarde Sente a mudança Da energia Da sua energia Da sua estrutura Durante o dia Aí tá Ficou natural Ficou leve Pra você Fazer o tudo Na vida Vem a mim Com alegria e glória De manhã À noite À tarde Já tá sentindo O fluxo dessa energia Inclui Como pode melhorar Sentiu Que tá melhorando Inclui Como pode melhorar E dar mais O universo É muita informação De início Ela só se perde Você fala Meu Deus É um cardápio De possibilidades Por onde eu começo Exatamente Começa Tendo os passos Pra criar Igual a Karina Colocou aqui Tem que criar Musculatura energética Você cria Uma intimidade Uma forma De funcionar Ali Naquele Naquele sentido E quanto mais Assim Tem que acontecer Uma coisa mirabolante São coisinhas Você vai fazendo É que nem a solana Falando Academia Minha filha Um dia você pega Um quilo Aí daqui a um mês Você já tá pegando dois Daqui a pouco Você tá pegando três Quando você vê Você já tá sarado A diferença Que às vezes Cria a musculatura É um pouco Mais longo Aliás Tem processos Também Que permitem Que o corpo Se crie De uma forma Mais dinâmica Mas aí É coisa mais avançada Pra pessoa Que escolhe E além Pra quem tá no início Até na academia Mesmo Perguntar Como pode melhorar Como eu posso Criar mais aqui Com mais facilidade Também cabe Pra quem tá querendo Criar musculatura No corpo Também Mas na consciência Você criar musculatura energética Com essas Praticando Essas ferramentas Diariamente É muito rápido Você realmente Consegue dar um curso Na sua vida Na área que você quiser Onde você colocar Seu corpo E quiser pergunta Por exemplo Relacionamento Não tá muito legal Coloca atenção No seu relacionamento E vai perguntando Como pode melhorar Como pode melhorar Tem outras perguntas Mas se você quiser Começa só com essa E vai sentindo A mudança É foca Uma ferramenta por vez É mais fácil Pra não se perder E aí vai incluindo E fica natural Dá só uma semana Faz assim Uma semana Cada ferramenta Que aí você vai Sentindo bem Como é que ela processa A energia dela Como é que ela funciona No seu corpo É mais fácil Não tem como Sair disso Crack A Suera tá falando Que eu estava Me perdendo O comentário dela É comum É comum Às vezes a gente Meio que se perde Aí Mas são pequenos passos Que vai te levar Onde você deseja A gente tá falando De uma forma De caminhar Ser a energia É uma forma De estar no mundo É uma forma De caminhar Então é isso A gente começa Quando você vê Começa dando Pequenos passos Quando você vê Você já tá correndo E é fácil É divertido No meio Não é Aqueles pequenos passos Que eu sofri Meu Deus Nunca chegarei Não fica aquela coisa Assim Desesperadora Porque você vai Sentindo a energia Se mexer Se movimentar Aí você fala Nossa Eu tô fluindo Eu tô fluindo Você fica empolgado No processo Isso é muito importante É muito legal Gente Então gostaram Da ferramenta? Como pode melhorar? Alguém Alguém Com mais alguma dúvida Quem vê Quem for assistir Depois E for ver depois Se quiser Deixa as perguntas Ou entra no grupo E coloca lá Que a gente vai Respondendo Depois Gente Deixa aqui nos comentários Tá? No YouTube O assunto De próximas lives Que vocês querem ver Pra gente Tá podendo montar Essas lives Pra vocês Os assuntos Abordados Que vocês querem Que vocês precisam ver E entrem no grupo Gente Lá Foi o que a gente falou Vai ter encontros Exclusivos Então Pra quem é do grupo Isso é muito legal Live vai ser Pra todo mundo Mas pra quem realmente Escolher Vai ter encontro exclusivo E é muito legal Tá sendo grandes Contribuição A galera A gente gosta A gente gosta De exclusividade Meninas Obrigada Pela presença De vocês Grande beijo Pra todo mundo Totalmente Vivo A gente gosta Beijinho Pra todo mundo Então gente Muito obrigado Sol Obrigada pela contribuição Adorei Então a gente Espero vocês no grupo Quem ainda não tem o link Me pede aqui no direct Ou vai lá no canal No box de informações Me pede lá Pra algum canto Que eu vou ver E vou entregar pra vocês Tá bom? Beijos Tchau 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 Tchau